Olá meninas e meninos, tudo bem gente? Hoje eu venho com um papo super legal pra vocês, que eu sei que muitos dos adolescentes ou muitas das pessoas que estão aí nessa fase de faculdade, de vestibular, acabam tendo algumas dúvidas e acabam tendo os mesmos problemas que eu, tá? Então hoje eu venho compartilhar com vocês, não é um assunto tão legal, mas é interessante pra que todos os jovens, todas as meninas que estão aí terminando o ensino médio, comecem lá a prestar mais atenção pra que nada de ruim aconteça aí durante esse período de vestibular. Então vamos lá que eu vou papar tudinho com vocês hoje. Vem comigo! Bom meninas, como vocês sabem, em alguns vídeos atrás eu andei falando que eu ia voltar pra faculdade, que eu tinha resolvido estudar, mostrei meu material escolar pra vocês, porém aconteceu alguns problemas, mas calma aí, que eu não tô sem estudar, eu já estou estudando inclusive, mas eu quero passar pra vocês quais foram esses problemas. O primeiro deles é que eu não passei no vestibular. Isso mesmo, isso é uma grande dúvida de muita gente, eu sei que acaba dando um desespero tremendo quando você ouve falar, eu não passei no vestibular, tipo, e agora? Eu terminei o ensino médio, tava lá, todo vapor, fiz a prova e não passei. O coração bate muito forte, você é claro, fica com aquele pensamento de ai, eu não sou tão bom assim, eu não sei o que aconteceu comigo na hora, às vezes o nervosismo. Então gente, eu venho falar que isso também aconteceu comigo. Dessa vez agora que eu fui fazer o vestibular, eu não tinha estudado, eu não tava preparada, como eu falei pra vocês, foi de última hora. Já tinham seis anos que eu tinha feito o meu primeiro vestibular. Então eu fiz há seis anos atrás o meu vestibular, passei nas faculdades, que foi logo que eu saí da escola, passei nas faculdades que eu queria, escolhi a faculdade de arquitetura e urbanismo, fiz três anos da faculdade e ai eu vim, meu marido veio transferido pra cá, pro estado de São Paulo e eu vim acompanhar ele. O que que aconteceu? Eu tranquei a minha faculdade lá e ai eu vim pra cá, chegou aqui gente, em Limeira, onde eu tava, não tinha turma na época de arquitetura, no nível onde eu já estava. Então eu acabei que eu fiquei sem estudar, porque eu não procurei as outras também fora de Limeira, sabe? Eu ainda estava me adaptando no estado e enfim, eu não fiz nada. E ai eu fiquei todo esse período sem estudar e agora eu resolvi voltar a estudar, porém eu não quero voltar com a arquitetura. O que que eu poderia fazer? Quando eu tranquei minha faculdade, eu recebi um requerimento de transferência. Então eu poderia entrar em qualquer faculdade que tivesse arquitetura, sem precisar fazer o vestibular, apenas usando esse requerimento de transferência. Porém, como o meu curso era totalmente diferente, então eu estava na área de, vamos dizer assim, exatas, porque era arquitetura, engenharia, essas coisas assim, e eu queria passar pra saúde. Então é totalmente diferente, são ramos diferentes e eu não poderia estar usando, né, o meu requerimento de transferência. Então por isso que eu tive que fazer tudo de novo vestibular. E ai foi que dessa vez eu não estudei, não estava preparada. E o que que aconteceu? Eu acertei algumas questões e tal, porém na minha redação eu não fiz os termos corretos que sempre pedem aí, que sempre pedem no Enem, sempre pedem no vestibular. Eu acabei não fazendo, eu fiz uma redação normal e ai acabou que eu não fui aprovada. Então eu fui fazer o meu segundo vestibular e ai eu me preparei, dei uma estudadinha durante uma semana e fui fazer meu vestibular. Eu ia fazer numa instituição aqui em Limeira, dizia ter estética, né? Então eu fui pela segunda vez, fiz o vestibular e ai passei. Então olha só, só dei uma estudadinha básica de como que eu fazia mais ou menos a redação, apenas relembrei. Essas dicas, se vocês quiserem, eu posso dar depois pra vocês do que que estudar, do que que não estudar. E ai foi que eu passei na faculdade e quando eu fui lá, a moça me disse que não tinha fechado turma, gente. De, desde dezembro até janeiro, eles não conseguiram fechar a turma de estética. Precisavam de 40 alunos e a faculdade tinha apenas duas matriculadas. Então olha só, eles deixaram que eu fizesse o vestibular, passasse tudo mais, pra depois me dizer que não ia ter. Então eu já acabei ficando assim meio chateada com a situação, porque eu estudei e tal, fui, fiz a prova pela segunda vez pra poder entrar na instituição e acabou que não deu certo. Porém, nada me abalou, fui pesquisar outras faculdades pela região, porque aqui em Limeira não tinha, essa era a única faculdade que tinha o curso de estética. E ai fui procurar pela região e até que eu achei em uma instituição em Rio Claro. Se vocês quiserem, depois eu deixo os nomes aqui. Mas agora eu não vou ficar falando muito o nome da instituição, porque também, né, não merecem. Mas gente, eu fui lá, paguei, mas antes de eu pagar pra poder fazer a prova, eu liguei na instituição antes, eu liguei lá, perguntei com o pessoal de marketing se tinha o curso de estética. E eles me falaram que tinha o curso de estética e que já tinha começado. Porém, o meu curso era pra ser feito de manhã, que essa foi minha intenção ao perguntar, né, se tinha o curso de estética no curso, no período da manhã. E eles me falaram que tinha. Então, o que que eu fiz? Paguei, fui até a instituição, fiz a prova, passei. Porém, ao conversar com o pessoal de lá, isso, quando eu fiz a prova, assim, mesmo saber o resultado, eu fiz a prova e aí eu fiquei, demorei um pouquinho pra fazer, então eu tive que esperar a última pessoa pra gente poder sair juntos. E nessa, eu comecei a conversar com a moça que tinha lá, que tava aplicando a prova. E aí, eu fui entrar, né, falar com ela sobre a matrícula e tudo mais, ela me explicou. E aí, eu falei que eu iria fazer o curso no período da manhã. E aí, ela fez aquela cara, assim, né, de como assim no período da manhã? E eu disse que eu, né, eu queria fazer tudo só que de manhã a faculdade, então eu iria perder o primeiro dia de aula. E ela falou pra mim que não tinha curso no período da manhã. Então, eu já fiquei meio assim, né, como assim não tem curso no período da manhã? Eu liguei aqui antes, perguntei se tinha, porque eu não sou daqui, e vocês me falaram que tinha. Ela falou, olha, quem falou com você falou errado, porque não tem mesmo curso de estética aqui em Rio, claro, só tem no período da noite. E aí, uma pessoa super simpática, como ela, falou assim pra mim, essa é uma instituição de trabalhadores, é uma faculdade de trabalhadores, e não de filhinho de papai, olha só. E aí, eu falei pra ela, por isso mesmo, se é de trabalhadores, deveriam ter todos os horários, porque eu trabalho no período da noite e quero estudar de manhã. Então, por exemplo, quem trabalha de noite, então, quer dizer que é filhinho de papai. É isso, né? Então, aí, eu já comecei, ela começou a me dar várias respostas, falar que era pra eu largar meu trabalho, então, se eu quisesse estudar, sabe, umas respostinhas bobas. Isso porque eu não entrei na onda dela, eu estava falando super tranquila com ela, enfim. Mas só de ver as respostas que ela me dava, isso já mostrava qual era a da instituição. Então, e acabou que eu fiz a terceira prova pro vestibular, e não deu pra eu poder entrar, porque as instituições não tinham. Então, o que elas fizeram? Elas me enganaram o tempo inteiro, falando que tinha o curso, porém, não tinha no meu período. Então, o que aconteceu? Essa, por exemplo, que fez eu pagar a prova, ela já fez meio que de sacanagem, vamos dizer assim, porque deixou eu pagar toda a prova pra depois, né, me avisar que não tinha o curso no período da manhã. Fiquei super chateada, porque eu tinha estudado muito, eu tinha feito, sabe, de tudo pra poder passar, tava com toda aquela expectativa, pra depois me dizerem que não tinha. Só tinha em Araras, aqui na região, só tinha em Araras, porém, o de Araras, gente, o valor tava absurdo. Enquanto as outras faculdades estavam em torno de 400 a 500 reais o valor inicial, em Araras, nessa instituição que eu não cheguei a fazer o vestibular, o preço inicial tava quase 1.500. Então, imagina, se o preço inicial era quase 1.500, imagina o final, né, porque, querendo ou não, a cada ano vai aumentando o valor da faculdade. E acabou que eu fiquei sem nada. Como eu esperei demais pra poder sair o resultado da primeira instituição pra eu poder fazer os outros vestibulares, então foram acabando as datas. E aí, o que me aconteceu? Que eu fiquei sem faculdade nenhuma e sem nada, gente. Com os meus materiais aqui, querendo estudar e nada. Até que, então, a gente foi no Senac, que conversei, não era muito o que eu queria, porque, na verdade, eu não queria um curso tecnológico, eu queria uma graduação. Mas como, depois de muita conversa, meu marido insistir e tal, conversar bastante comigo, a gente entrou no consenso de que se aqui na minha região não tem o curso mesmo, no período que eu necessito no momento, porque, claro que eu não vou deixar o meu trabalho pra poder estudar. Se eu fosse uma pessoa muito bem, né, financiada, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu deixaria o meu trabalho pra poder estudar. Mas como essa não é a minha realidade, então acabou que restou o Senac pra mim. E quando eu fui ver, gente, o Senac, ele tá pegando todas as pessoas que querem fazer o curso de estética e levando pra lá porque as faculdades não estão dando conta, as faculdades não estão conseguindo, gente. Eu ouvi falar super bem do curso do Senac. O curso de estética lá é o curso mais longo, o que demora mais tempo, é um ano e meio. As faculdades seriam entre 3 a 4 anos aqui na minha região. E eu fiquei meio assim no começo, porque eu não queria fazer. tava com preço de faculdade, tá? Em torno de 500 e pouco. Então eu fiquei meio assim, poxa, eu vou pagar o preço de uma faculdade pra fazer um curso técnico, né? Mas depois, como eu tava super assim, ou eu faço, ou eu fico sem nada, então eu resolvi fazer. Não estou dizendo que a instituição não é boa, gente. O Senac é uma das melhores instituições de cursos técnicos. É um dos melhores que tem. Porém, a minha intenção inicial era fazer a graduação. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas como não tinha, resolvi ir pro Senac. Fui lá, me matriculei, deu tudo certo. E até que, enfim, gente, eu comecei a estudar. Então, li todo lá os requerimentos, tudo que ia precisar. Comecei, não dando tanto valor assim pro Senac, né? Porque não era a minha intenção. Mas depois das primeiras aulas, gente, eu confesso que agora eu tô super apaixonada. Tô muito empolgada porque eu vi que é uma instituição super séria, que leva muito a sério e que não deixa nenhuma faculdade aí sobre ela, entendeu? É tipo, são cursos super mega, hiper profissionais mesmo. Já te tratam como profissionais pra que você saia de lá uma pessoa super experiente. E eu tô gostando bastante. Então, lá no Senac, meu curso tá saindo em torno de 579 por mês. Isso porque eu sou pagante. Se eu soubesse que não teria nada antes, eu teria tentado a bolsa, né? Porque aí eu teria 100%. Mas como eu cheguei já no primeiro dia de aula, então não tinha nem como, já tinham acabado as vagas de bolsistas. Então, eu fui como pagante. Eu tenho muito pra agradecer a minha mãe. Um beijo, mamis. Que ela tá me ajudando. Então, ela paga metadinha e eu pago metade. Fica mais fácil, né? Eu não preciso pagar o curso inteiro. E, gente, eu tô super apaixonada. Eu tenho um professor de química. Eu tenho duas fisioterapeutas, que são professoras também. E tenho uma farmacêutica. Até agora foram essas quatro que a gente conheceu. E, por enquanto, gente, a gente não tá precisando comprar nada, tá? A gente vai ganhar alguns materiais, alguns livros. E outras coisas, como jaleco, roupa, sapato, que será necessário usar no curso, a gente vai ter que comprar também. Então, isso eu vou atualizando vocês aí ao decorrer. E a cada módulo que terminar, eu venho aqui pra conversar com vocês e dizer se eu tô gostando, se eu não tô gostando, se eu tô achando fácil, se eu tô achando difícil. Mas eu tenho que confessar, gente, que nessa uma semana que passou, olha, a coisa já tá séria. A coisa tá séria, realmente. Mas essa era a diquinha que eu tinha pra dar pra vocês aí que estão iniciando e querem começar nesse mercado de estética e cosmetologia. Pra vocês ficarem um pouco atentos. Ligarem mesmo na faculdade antes. Não só sobre estética, mas sobre o curso que vocês querem fazer. Se antenarem, antes de tudo, bem antes, pra que acabe dando certo e que as instituições não enganem vocês. Assim como eu acabei sendo enganada, tá bom? Mas, então, é isso. É isso que eu queria esclarecer pra vocês. Porque quem me acompanha no Snap, vou deixar aqui pra vocês também poderem entrar. Eu fiquei falando, né, que tinha acontecido, o que não tinha acontecido, pra vocês estarem orando por mim pra que desse certo. E acabou que agora eu sou uma estudante Senac e eu venho mostrar pra vocês. É claro que quando eu tiver a oportunidade que a gente for pra uma cidade maior, então você que é do interior, preste muita atenção, gente. Preste muita atenção. Claro que se você está disposto a ir pra uma capital, ótimo. Porque lá você vai ter faculdade a qualquer hora e a qualquer momento. Mas se vocês estão no interior, pra tomar bastante cuidado, ficar bastante atenado quanto a isso, porque não são muitos alunos, o que eu percebi, não são muitos alunos que saem direto da escola pra ir pra uma faculdade. No interior, muitos dos alunos saem da escola pra iniciar um trabalho. Então, eles acabam não fazendo faculdade, que é onde as instituições não abrem durante o dia, apenas à noite. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papinho. se você já passou por isso, comenta aqui embaixo também. Então é isso. Um super beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo, como eu já falei, se você passou por isso, se não passou, comenta aqui. Enfim, gente. Então é isso. Beijo, beijo, beijo de novo pra vocês. Até a próxima e tchau! 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 Amém.